Música Come check this out with me Música Música Isto aqui é General Câmara Venha sentir na pele e no coração A felicidade de estar aqui Neste lugar maravilhoso Este dia vai ser o melhor de sua vida Jamais existirá outro dia E momentos iguais a este Para você viver Aqui você será feliz Junto com os amigos Nesta terra do melhor planeta Do sistema solar Divirta-se e cuide Não jogue lixo na trilha Você não jogaria lixo na sua sala de estar Obrigado Estaremos aqui te esperando Para te dar uma bela recepção Dia 2 de julho, General Câmara A melhor trilha do planeta vai estar aqui You just bring me pain Over and over again You don't bring me pain